CPM Salvador Agora são dez e vinte e dois pesquisas indicam que mais da metade da população que tem doenças na tireoide não sabe que tem o problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em todo o mundo são trezentos milhões de pessoas que tem disfunções na tireoide. Ontem começou a Semana Internacional de Conscientização da Tireoide, que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para a importância que essa glândula exerce no funcionamento do organismo. Uma das atividades é a palestra que o médico endocrinologista Elton Estrela Ramos vai fazer no auditório do Hospital Português. Amanhã, das nove às onze horas da manhã, o médico Elton Ramos é nosso convidado aqui no CBN Salvador. Um bom dia, doutor Elton. Bom dia, Jefferson. O tema de sua palestra é Tireoide, o que há de novo? E aí eu devolvo a pergunta para o senhor. O que há de novo quando o assunto é tireoide? Então, Jefferson, essa Semana de Conscientização está sendo muito importante porque a gente estima que 10% das mulheres acima de 40 anos e 20% das que tem mais de 60 anos manifestam algum problema de tireoide. E essa palestra, ela faz parte de toda a programação que a gente vem desenvolvendo para conscientizar a população. E eu, basicamente, vou abordar rastreamento, avaliação dos principais problemas e um esclarecimento sobre as novas técnicas de detecção de doenças de tireoide. Que técnicas são essas, doutor? Olha, hoje a gente trabalha bastante com ultrassom. Hoje a gente tem ultrassom com uma precisão mais avançada. A gente consegue detectar nódulos de até 2 milímetros de tamanho. A gente já tem novas técnicas também de imagem, como a elastografia, ultrassom 3D. E também técnicas de biologia molecular, que facilitam muito o diagnóstico do câncer de tireoide. A tireoide é aquela glândula que se localiza na região do pescoço. Qual é a função exatamente dela? Olha, a tireoide, ela fica logo ali abaixo da região, que a gente chama de pomo de adão. Ela produz dois hormônios, os mais importantes, que eu considero, são T3 e T4, que controlam, na verdade, o funcionamento de diversos órgãos, Jefferson. Então, esses hormônios interferem diretamente em processos como crescimento, ciclo menstrual, fertilidade, no sono, na capacidade de raciocínio, memória da gente, na temperatura do corpo, nos batimentos cardíacos, na questão de eliminação e de balanço dos fluidos, dos líquidos, no funcionamento do intestino, na força muscular e também controla de forma muito importante o peso corporal. Ou seja, são hormônios que têm uma ação realmente sistêmica ampla. É, estou vendo, atinge aí o organismo todo, né, praticamente. Quais são as doenças mais comuns? Olha, nessas semanas de potentização de tireoide, a gente vai alertar a população, principalmente, com relação ao hipotireoidismo, que é, sem dúvida nenhuma, a endocrinopatia da tireoide mais comum. O hipotireoidismo, ele costuma cursar, no início do quadro, com um cansaço, uma fraqueza, maior sensibilidade ao fio, lentidão, a pele mais seca, as unhas mais quebradiças, os cabelos finos, mais ralos. Pode também alterar com sangramento menstrual alterado, ciclo menstrual bastante alterado. E, com a evolução para um quadro mais grave, a gente já vai ter ganho de peso, obstrução intestinal, inchaço nas pernas, rouquidão, dor muscular, dor nas juntas. E, é claro, que o hipotireoidismo, nas últimas pesquisas, tem sido muito relacionado com aumento de doença cardiovascular, com aumento de infarto, de angina, de AVC, com aumento de mortalidade. Além do hipotireoidismo, a gente também quer alertar com relação ao hipertireoidismo, que é o contrário. O excesso de produção de hormônio da tireoide, que leva a um quadro de hiperestabilidade, mas prejudica, sobretudo, a operação, com risco de arritmia e osteoporose. E a gente também quer orientar a população com relação à recepção dos nodos de tireoide, através do exame de autoconhecimento, de autopalpação, auto-observação da tireoide, que é facilmente feito com espelho e com água. Engolindo, engole d'água, em frente ao espelho, você consegue observar se a sua tireoide pode estar aumentada ou não. Então, a gente pretende ensinar isso na população. Vai ter uma ação no sábado de manhã, no jardim de Alá, onde vários endocrinologistas, estudantes vão estar lá para poder orientar essa população, além da minha palestra amanhã no Centro Médico do Hospital Português, às 9 horas da manhã. Além dos exames médicos, que eu acredito devam ser indicados para fazer um diagnóstico precoce, ou até evitar doenças, como é que as pessoas podem se precaver, se prevenir contra as doenças da tireoide? Olha, eu acredito que é importante prestar atenção, principalmente a partir dos 35, 40 anos de idade. As mulheres, elas são mais vulneráveis. Então, acima dos 40 anos, toda mulher deve se submeter a uma triagem. Essa triagem é facilmente feita pela dosagem de TSH, que é um exame de sangue, que é disponível no SUS, não é um exame caro. Então, acima de 40 anos, toda mulher deve fazer. E o homem também, principalmente acima de 60 anos, deve fazer uma triagem. Mas, outras pessoas têm risco maior de problemas de tireoide, e essas pessoas, independente da idade, elas devem custar o médico para poder fazer esse reconhecimento. São mulheres no período de pós-parto, são pacientes que fizeram tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço, pessoas que já tiveram algum problema de tireoide, ou que usam alguma medicação como lítio, amiodarona, anticovulsivante, que fazem tratamento para hepatite, pessoas com histórico familiar de alguma doença autoimune, como lúpus, artrite reumatóide, vitiligo. Essas pessoas, essas pessoas, elas devem fazer essa triagem, essa investigação, independente da idade. Porque o risco de ter uma doença na tireoide é maior. É maior. Tá certo. Eu quero... E esses exames, eles são disponíveis pelo SUS, como o senhor falou, não é? É, o PSH, um exame simples, é uma dosagem de sangue simples, é perfeitamente disponível no SUS. E o que é mais recompensador é que, uma vez que é detectado esse problema aí, tratado, o impacto, o benefício na vida desse indivíduo é muito grande. Esse indivíduo vai se sentir melhor, vai se sentir mais disposto. Todos esses sintomas, eles desaparecem porque o tratamento é fácil. Para o hipotiroidismo é um comprimido só por dia de manhã, que é a reposição do hormônio da cereose. E não tem nenhum segredo, passa a tomar em jejum. Esse tratamento, é claro que ele deve ser individualizado, a dose muda de uma pessoa para outra. Os requisitos também mudam com a idade, mas deve sempre ser acompanhado pelo médico, né? Porque há riscos também para a disposição excessiva e outras interações medicamentosas. Mas o tratamento é muito fácil e também disponibilizado pelo SUS. Doutor Elton, muito obrigado pela sua gentileza, pelos esclarecimentos. Sucesso aí na sua palestra amanhã e um bom dia também. Bom dia, bom dia a todos. A gente conversou aqui com o médico endocrinologista Elton Estrela Ramos, que faz essa palestra amanhã, às 9 horas da manhã, no auditório do Hospital Português, sobre a tireoide, fazendo parte aí das atividades que compõem a Semana Internacional de Conscientização da Tireoide, semana iniciada ontem. Bom dia, bom dia.